E hoje vim trazer mais atualizações do Instagram para o Android e para o iOS Sim, tem muita coisa legal E hoje vim mostrar e compartilhar todas essas novas funções e atualizações com vocês Eu aqui bem linda, com a mesma roupa do outro vídeo pra gravar pra vocês Finge que não for no mesmo dia, fechou? E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e vamos de mais um vídeo de atualização do Instagram Tem vários recursos novos, eu acabo de liberar um vídeo No mesmo dia, se deixar, eu já libero a atualização E, 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 eu entendi tudo que você fala Eu sou de atualização, inclusive, né? Mas enfim, hoje eu separei pra vocês, pra quem tem o Android, pra quem tem o iOS Porque tem coisas diferentes, porque o Instagram tem dessas Então agora que nós temos dois sistemas, eu vim trazer as diferenças pra vocês Do que vocês podem, né, acessar pelo iOS e do que vocês podem acessar pelo Android Tá bem legal, então eu espero que vocês curtam Deixa o like, comenta, ativa o sininho, se inscreve e se bota Então eu vou revezando aqui, né, uma hora eu mostro um, uma hora eu mostro outro E hoje eu vou ficar na tela aqui junto com vocês, tá? Começando por uma novidade que agora, meu amor Se você esquecer de postar, né, postou o Stories, esqueceu de marcar alguém lá nos Stories Pra você não precisar, né, salvar o Stories, que vai ficar com má qualidade Ou refazer tudo aquilo de novo Agora, marcar a pessoa depois que você subir o Stories Tu não acredita? Ó, tô aqui nesse Stories, por exemplo E se caso, né, eu tivesse esquecido de marcar alguém que eu gostaria de marcar Você vai vir aqui no Stories, vai vir nos três pontinhos E você vai escolher a opção Adicionar menções Sim, e aqui vai te abrir a lista de todo mundo que você quer marcar Por exemplo, eu já marquei, né, alguém que é aqui a... A Keyla, ó, eu não posso desmarcar ela Mas eu posso pegar e selecionar outras pessoas que eu gostaria, né, de marcar e adicionar Automaticamente, iria aparecer lá pra pessoa, pra ela poder repostar caso ela quisesse Não iria ficar o arroba dela visível ali, né Mas iria aparecer pra ela que houve uma nova marcação Então, de alguma forma, ou outra pessoa poderia, né, repostar o que é o que a gente mais gosta, né Então, assim, já pega a dica aí e você já pode fazer no Android, no iOS Se atualiza o seu Instagram, que aí vai aparecer pra você, tá? Próximo recurso, né, atualização aí, que acho que uma boa parte não está sabendo Que agora você consegue criar um Rios a partir dos seus destaques salvos Gente, maravilhoso Mas, por exemplo, pra mim, que tem o Android, o Note 20 Ultra Não está aparecendo esse recurso Mas aqui no iPhone está aparecendo e eu vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó, os meus destaques E aí eu vou escolher, por exemplo, esse aqui do A53 Vou pressionar ele aqui e automaticamente já aparece a opção converter para vídeo do Rios Claro que esse destaque, né, ele é meio grande Então, conforme for maior o seu destaque, vai cortar em alguma parte Não vai ficar tudo incluído, não Mas, por exemplo, vou colocar aqui, ó, converter para vídeo do Rios E aí ele já carrega e faz aquela sincronização com alguns áudios Que ele já vai me dar aqui como opção E aí você pode ir escolhendo e conforme o áudio que você escolher Vai aparecendo partes, né, dos seus destaques Não vai ficar tudo Mas eu achei isso muito legal porque já quebra um super galho Vai que você foi pra uma viagem Você quer fazer, tipo, um, digamos que um TBT em forma de Rios Então, seria exatamente dessa forma aqui Tem vários outros destaques Então, seria muito legal fazer isso Isso não tem ainda no meu Android Não sei se vai aparecer aí pra vocês Se você tiver um Android a aparecer pra você, me conta aí Porém, ainda não está aparecendo pra mim Mas eu amei o recurso Então, já mereço o like aí caso você não sabia dessa função Outro novo recurso que eu realmente curti bastante Acho que isso traz uma diferença Traz uma essência nova pro perfil das pessoas Que é o modo agora de fixar, né Você pode fixar postagens, Rios, enfim Coisas que você postou no seu feed Então, aqui eu já tenho os meus três Só pode três até o momento De fixar Mas esse TikTok, né Tá entendendo, né Então, aqui você pode fixar, sei lá Um post que você, que as pessoas saibam Assim que chegar no seu perfil Enfim, te conhecer Algum que visualizou mais Quem rendeu mais engajamento Mais comentário Então, por exemplo, aqui eu deixei Um que gera até pergunta pra quem já chega no meu feed Você usa Android ou iOS? Esse post rendeu mais de 400 comentários Então, achei bem interessante deixar ele aqui Deixei esse aqui também de celular E deixei um outro Que são curiosidades sobre a câmera do seu celular Que são várias coisinhas aqui que eu fiz Direitinho e pretendo seguir essa linha Pra continuar, né Pra postar pra vocês Então, achei isso muito legal Façam aí, testem Ai, né Vou mostrar como faz, né Que eu não mostrei Bom, aqui no caso já tem três pra mim, né Mas digamos que não tivesse Eu vou vir aqui numa postagem aleatória Vou escolher essa aqui Pode ser o Rios Acho que se você tem um Rios que não foi pro feed Talvez não dê pra fazer isso Eu acho, tá Todos os meus Rios deu pra aparecer no feed Então eu consegui, né Se eu quisesse, fixar lá Você vai vir aqui nos três pontinhos E já aparece aqui, ó Fixar no seu perfil Como eu disse Só pode até três postagens Depois disso você vai ter que, tipo assim A última vai acabar saindo E vai entrar a que você selecionou Outro recurso que eu gostei bastante Acho que isso, né Quebra um super galho Que agora você pode usar um Rios De alguém que já fez E trazer aquele modelo pro seu Né Então basicamente Aquela transição Aquela coisa rápida Pro seu Stories também Vou explicar agora Mostrando pra vocês Por exemplo Vou vir aqui no meu próprio Rios Que eu fiz, né Eu escrevi E fui colocando música Então ficou quatro, quatro, quatro segundos Foi bastante recorte Vou vir aqui no meu Rios Vou abrir aqui E aqui já aparece pra vocês, ó Usar modelo Aí automaticamente a pessoa, né Que tá vendo esse Rios E quiser clicar aqui Vai usar o modelo E ela já vai ver Que tá vendo A primeira foto tem 4.4 segundos A outra 2.7 Enfim Vai sendo assim E é basicamente Acredito que funciona O próprio Instagram Ler isso Quando você faz Uma postagem, né De um Rios Com várias repartições De áudios Bem, bem, bem pequenas Aí automaticamente Já aparece pra você Essa opção de usar modelo E tem outros, né Você vai navegando aqui Pelo seu Rios E aí vira e mexe Aparece Aqui, ó Por exemplo Esse aqui tá aparecendo Tá vendo? Porque são várias fotos Enfim Sincronizado com a música E tudo mais Fica pra um super galho Porque você consegue Fazer uma coisa bem legal Em pouquíssimo tempo O próximo recurso É bem legal Apesar que isso já estava, né Disponível aí Pra quem tem um Android Não sei se pra quem tem O iOS tem Na câmera nativa Eu acho que não sei É Que é a possibilidade De você gravar Usando as duas câmeras A frontal e a traseira Aqui no Note, por exemplo Você vem aqui, ó Em... Nas opções de mais Você tem a opção De gravação dupla Ó Deixa eu mostrar pra vocês Aí você pode deixar assim Tá vendo? Tá pegando a câmera frontal E a traseira Ou você inverte Tá vendo? Aqui tá a frontal E aqui tá a... Quer dizer, tá o contrário Aqui tá a traseira E aqui tá a frontal E aí Isso já era possível Na câmera nativa Tem a opção No seu Stories agora De você conseguir Usar o modo duplo Isso estava aparecendo Até há um tempo No iPhone Mas aqui por meio Não está aparecendo Não sei por quê Mas enfim Está aparecendo no Android Eu vou mostrar aqui pra vocês E aí aqui, ó Tá vendo? Não está aparecendo no Stories Normalmente aparecia no Stories Quando você quisesse gravar Outra coisa bem legal Que é só uma curiosidade Que eu vi que isso aqui, ó Pode ser mudado de lado Você sabia disso? Eu não sabia Mas enfim Se você achar melhor Com um lado pro outro Você deixa E aí aqui, ó Tem o Heels No caso no Heels É que tá aparecendo Você desce a setinha E aqui tá aparecendo o duplo Aí aqui no duplo Ele abre a câmera traseira E a frontal Tá vendo? Essa é uma opção Como eu disse Também estava aparecendo Quando você queria gravar Somente Stories, né? Mas não tá aparecendo mais E também não está aparecendo Aqui no iPhone Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês confirmarem aí Então se você tiver um iPhone Você me conta aí, ó Mas pra mim aqui Não tá aparecendo E também quando eu vou vir aqui, ó No Heels Também não está aparecendo Como apareceu ali no meu Android Tá vendo? Então assim Vocês sabem que o Instagram Tem dessas, né? O Instagram ele brinca com a gente Ele faz a nossa cara de chacota Ele escolhe o que ele quer colocar pra gente O que ele não quer Ou o que ele deixa por um tempo E depois tira Mas enfim É sobre, né? É sobre quem usa o Instagram Então foram esses recursos aí Que eu deixei pra vocês conhecerem Caso vocês não conheçam Se vocês tiverem também coisas Pra poder me indicar Pra me contar De novidade Que eu não tô sabendo Pode deixar nos comentários Que eu quero, né? Realmente saber E se tiver mais novidade Obviamente Sabrina Estará aqui no próximo vídeo Para dar pra vocês, né? Pra mostrar Pra explicar O Instagram cada dia mais ele melhora Ah, inclusive tem uma novidade Que é Não tá ainda, né? Atuando de fato Mas é uma ideia De que agora os insights, né? As suas estatísticas Vão ser Deixadas como Liberadas Pra empresas Que vão querer fazer publicidades Com influenciadores E Instagrams Enfim Então eles vão ter acesso a tudo isso Pra que de fato eles consigam, né? Chegar até você Trabalhar com você Fechar publicidade E tudo mais Então o mundo, assim De fechar publicidade Será mais direto Não precisando de agências Assim, tudo mais Então não tá funcionando ainda Mas é uma coisa que eu vi Que vai acontecer No Instagram E enfim Acho que isso trará Bons benefícios Por conta de que as empresas Vão poder ir diretamente No influenciador que ele quer Enfim Vai ter acesso aos engajamentos Enfim É toda aquela questão Que não dá pra ser Escondida Que são os gráficos E enfim Tudo mais Então espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aí Me sigam no Instagram Obviamente Pra gente continuar papiando, né? E acompanhem também Os meus reels E no meu TikTok Tá bom? Um grande, super, beijo Fique com Deus Até a próxima vez E tchau, tchau